Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal, sou o Osmar Cola. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você e para várias pessoas que ainda estão começando os primeiros passos no YouTube e talvez tenha interesse de ver como coloca o vídeo, como posta ele de forma certinha para tirar todas as dúvidas. Até teve comentário no meu canal, em algum dos vídeos ali, pedindo para que mostrasse como postar vídeo no YouTube. Um comentário até de uma pessoa que está começando, criou um canal e ela quer saber como colocar, até para adicionar os cards iniciais, card final e tudo mais. Achei bem interessante então colocar como eu posto os meus vídeos no YouTube, até de forma certa, até para seguir as diretrizes do YouTube também, entender um pouco mais sobre isso e como que você coloca card inicial, card final, alguma mensagem de saudação no topo da tua mensagem, os cards e tudo mais que é bem importante. Se faz sentido para você, o vídeo é legal, então já clica em se inscrever, tá? Clica ali em se inscreve no canal, dá uma força, deixando o seu like, que não custa nada, só clica ali com o botãozinho ali, não ia dizer com o dedo, com o botãozinho ali no like, deixa um likezinho e se inscreve no canal também se você quer receber vídeos novos cada vez, todo dia, toda semana, tá bom? Vamos lá para a tela então que eu vou mostrar para você como faz para adicionar os vídeos, postar vídeo no YouTube. Muito bem então pessoal, vou mostrar para vocês agora como faço para mim, fazer minhas postagens aqui no YouTube, tá? Bom, o YouTube é aberto, daí você vem aqui no teu canal, no caso, né? Você vai ter a tua foto lá em cima, traga a sua foto lá em cima, você vai clicar ali e vai vir aqui em YouTube Studio, tá? Em YouTube Studio, e aqui em cima pessoal, você pode vir aqui no painel principal, né? O painel, o conteúdo, aí o importante é você encontrar essa opção aqui, ó, criar, tá? Você vai clicar em criar, enviar vídeo, aí você vai clicar aqui em cima e vai encontrar o vídeo que você quer postar. Melhor toque para o celular, esse daqui. Então melhor, melhor, como encontrar o melhor toque para o celular, esse é o vídeo que eu vou postar hoje. Agora você escreveria, né? Vamos escrever algum textozinho, você vai escrever aqui, né pessoal, aqui na descrição. Sobre o que é esse seu vídeo, o que ele fala, sobre o que é, né? Então eu vou colocar aqui. Então você vai escrever um textozinho aqui, né pessoal? Se possível, você coloca palavras dentro desse teu texto que condizem com o título, tá? Isso ajuda também nas buscas dos vídeos também, tá? Então aqui embaixo você vai colocar, vai deixar a tua descrição, Você vai criar uma descrição, né? Como você quer, você coloca os vídeos que você tem, alguns vídeos para as pessoas visualizarem, né? Próximos vídeos que você tem, no caso eu tenho aqui muitos outros vídeos, Eu vou deixar, eu deixo todos aqui, ó. Os programas que eu utilizo, né? Que eu divulgo, né? Então eu deixo os links dos vídeos aqui para as pessoas assistirem e ver se tem interesse neles, né? Então beleza, aqui embaixo, então a gente vai pôr a foto agora, pessoal. Então nesse caso eu vou criar uma thumbnail agora aqui, bem facilzinho, tá? Vamos lá. Então eu já fiz agora aqui a minha thumbnail, né? Minha capa aqui, fiz rapidinho para o vídeo não ficar muito comprido também, pessoal. Bom, a ideia também não é mostrar como criar uma thumbnail, E sim como criar, adicionar o vídeo no YouTube, tá? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai adicionar então a capa aqui, ó. Vamos colocar aquela capa que eu criei, aqui, ó. Vamos abrir. E agora aqui embaixo a gente vai colocar aqui uma playlist que a gente criou, né? Se você tiver interesse em saber como criar playlist, comenta aí na descrição, que eu vou mostrar depois como fazer. Agora aqui nós vamos achar as playlists que eu criei. E como a gente está falando do aplicativo de celular, então seria aplicativos, né? Vamos achar aqui, ó. Aqui, aplicativos. Aplicativos e tutoriais, eu vou colocar. Então eu vou dar ok. Aqui embaixo então nós vamos deixar marcado aqui que não, não é conteúdo para crianças, né? É mais para adultos, né? Esse conteúdo. A gente não deixa, não mexe nada lá. E aqui, pessoal, a gente vai colocar então as tags deste vídeo, tá? Bom, pessoal, essas tags aqui você pode encontrar, você vai encontrar, não, digo. Você vai colocar essas tags aqui, ó. Você que vai vir aqui vai escrever elas conforme o que é o vídeo seu, né? Se o seu vídeo é, por exemplo, aqui eu estou fazendo um vídeo como encontrar os melhores toques para celular. Então você vai colocar toque celular, os melhores toques do celular, baixar sons e notificações, dicas. Todas essas palavras, essas tags que precisa ter para vocês encontrar e deixar bem bacana aqui para vocês. Ó, toque celular. Eu vou colocar aqui, ó. Sugiro também vocês baixar esse programinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Programinha não, é uma extensão aqui, ó. O nome, cadê o nome dele aqui? É o TubeBud, tá? TubeBud. Esse aqui é bem bacana porque ele te dá aqui algumas dicas, ó. Por exemplo, assim, o melhor aplicativo. Eu coloco, clico em cima dele aqui, ele já me deu umas dicas. E eu já clico em cima e vai aparecer aqui, ó. Tá? É o TubeBud. Esse aqui, ó. Esse é TubeBud, tá? Esse aí, ó. Então o nome aí, ó. Vocês podem procurar aí nas extensões do Chrome para baixar, instalar ele aqui. Bem facilzinho, tá? Então ele vai te dar essas sugestões. Beleza? Colocamos as sugestões. Vai rolando aqui abaixo. Você coloca aqui a categoria. Se tu tem um canal de game, vai colocar game. Se é de esporte, esporte. Se é de... Tem várias coisas aqui. Por exemplo, aqui, ó. É entretenimento, jogos, tudo, né? O meu eu coloco educação. Então você coloca ali. E você vai dar uma avançada. Sempre acompanha as verificações aqui, ó. E ele vai te dizer se tem algum problema no teu vídeo ou não. Monetização. A gente sempre deixa aqui sim. Se o seu canal já está monetizado. Se não, não mexe. Então aqui, ó. É bom. Também esse aplicativo aqui também. Essa extensão aqui também é bacana. Que ela te dá aqui um relatório do teu CEO. A sua porcentagem. Que é como está. De 44,4 de 50. Tá boa. Tá ótimo. Tá? Então olha aqui. Vou descer aqui, ó. Então aqui eu poderia escolher, né? Se o vídeo passa de 10 minutos. Tem a opção de adicionar. Você escolhe onde você quer adicionar os anúncios, né? O meu é menos dessa minutagem. Então não tem a opção. Mas está todos marcados. Então eu só dou um avançado. Chegamos aqui num ponto. Adequação para a publicidade. Então você tem que... Teu canal vai ter essas opções. Porque ele já confia nos teus vídeos e tudo mais. Então você vem aqui, ó. E coloca aqui nenhuma das opções. Porque nenhuma dessas coisas aqui estão aqui no meu canal. No meu vídeo, né? No caso não tem conteúdo desse tipo aqui. Não tem conteúdo desse tipo. Não tem conteúdo desse aqui. Não tem conteúdo desses... Nenhum desses relacionados, tá? Então enviar e classificar. Beleza? Chegamos agora aqui, então. Vamos lá. Próximo. E chegamos aqui num ponto aqui que... Esse aqui eu não utilizo, tá? Adicionar legenda. Eu vou direto para esse aqui. Adicionar a tela final. Então eu vou clicar em adicionar. E aqui, pessoal. Bom, aqui você vai escolher qual desses mais te agrada. Você tem várias opções aqui, ó. Você pode escolher como tu quer, ó. Qual que tu quer. Isso aqui fica a critério de cada um escolher qual deseja. Tá? Eu gosto desse aqui, ó. Eu uso esse aqui. Então tá. Vai ficar dois vídeos aqui, ó. E o botãozinho de se inscrever aqui. Então aqui são vídeos sobre YouTube. Eu vou trocar. Então aqui tá mostrando YouTube. Eu vou trocar essa playlist aqui. Vou colocar uma outra que é sobre... Vamos ver aqui os aplicativos, né? Então já deixo sobre os aplicativos aqui. E beleza. Eu dou um avançar. Aqui tá ok. Tudo certo. Tá? Aqui. Eu vou adicionar agora um card. Mais um outro card aqui. No início aqui, ó. Aqui é uma jogada bem bacana que vale... Olha só essa dica aqui. Você vai avançar aqui um pouquinho. E vai vir aqui em vídeo. Escolha um vídeo que é um pouco menos acessado. Que você não te importa muito. Por exemplo, aqui. Eu vou pegar um vídeo aqui. Vou pegar um vídeo qualquer aqui. Vou pegar esse aqui. Só pra nós fazer isso aqui. Daqui no texto do teaser, que é opcional, você vai colocar assim, ó. Seja bem-vindo. Opa. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Que é o que eu sempre faço. Então você vai aparecer isso aqui, ó. Ali em cima do teu vídeo. Fica bem bacana. Aqui você vai pôr depois outros cards que você coloca. Você arrasta um pouquinho pra cá. Clica aqui em card. Vídeo. E aqui você escolhe qual dos vídeos você deseja colocar no card pra que as pessoas vejam. Eu vou colocar aqui um outro. Vou colocar esse vídeo aqui no meu card. E aqui eu vou colocar mais um. Você pode escolher. Só não é legal colocar demais, porque senão fica muito saturado também no vídeo. Então aqui eu vou escolher um outro. Estava os dois ok. Você clica em próximo. E aqui é muito importante. Você tem que ver se os teus direitos autorais estão ok. E se a adequação pra anúncio ela está ok. Estando tudo ok, aqui em cima também você verifica que está tudo ok. Aí você pode clicar aqui em próximo. Aqui você no caso vai escolher se você já quer publicar ele. Você vai clicar aqui em publicar agora. Se você quiser que ele já entre e vá pro ar para as pessoas visualizarem já teu vídeo. Já começarem a ver. Você coloca público. Se você quiser um vídeo privado que só você vai assistir. Coloca esse aqui. Não listado. É só pessoas com um link que você vai enviar para as pessoas para elas visualizarem. Então aqui. Eu no caso vou programar esse vídeo. Então vou clicar aqui em programar. Se você quiser programar também. Eu vou programar ele para hoje. No meu caso hoje é dia 23. Dia 23. E vou programar ele para o ar. As sete da noite. As dezenove horas. Aqui. Então está aqui. Está programado. Opa. No caso seria as dezenove horas. Não sete. Sete seria de manhã. Então vamos lá. Vamos arrumar. Aqui. Dezenove horas. Ok. E aí pronto. O pessoal está prontinho aqui. É só clicar aqui em programar. Então veja só. Cliquei em programar. Ele vai estar me dando aqui o link. Para que eu possa divulgar. Se eu quiser. Olha aqui. Tem um link aqui do vídeo. Eu posso pegar aqui. Copiei o link. Copiado. E eu posso fechar. E no determinado horário. Então. O vídeo já vai ir para o ar. Para que as pessoas visualizem. Ele aqui. Está aqui como. O vídeo já está aqui. Programado. A opção de monetização ativada. Restrições não tem nenhuma. E está tudo certo pessoal. Então é assim que você cria. Posta o seu vídeo. Aí no YouTube. Se vocês quiserem. Que eu crie um vídeo. Como criar. Capas de card. Final. Inicial. Comenta na descrição do vídeo. Que eu vou fazer. Tá. Então beleza pessoal. Era isso. Muito bem. Então pessoal. Olha só. Espero que vocês tenham entendido. Bem simples. Direto. Mostrei como. Realmente como eu faço. Para adicionar esses vídeos no YouTube. Tá. De uma forma simples. Prática. Também como se coloca. Já estou vendo um outro vídeo para fazer. Para mostrar para vocês. Como fazer também pelo celular. Que é bem interessante. Esse foi feito com computador. Pelo notebook ou PC. Você pode estar fazendo dessa forma. No próximo vídeo eu vou mostrar como faz pelo celular também. Então não esquece de se inscrever no canal. Para não perder esses vídeos. E olha só. Se você precisa divulgar. Ou vender algum serviço. Ou vender produtos. Ali embaixo na descrição. Tem vários vídeos. Que vão te ajudar com isso. Então rola um pouco abaixo. Vai lá na descrição do vídeo. E assista os vídeos que tem lá também. Que vão fazer sentido para você. Vale a pena. São vídeos bem legais e interessantes para ti. Tá. Pessoal. Grande abraço. Agradecer que você ficou assistindo o vídeo até agora. E depois eu volto com mais um vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.